É isso aí, agora sim, estamos aqui direto de Belo Horizonte no palco, Denis DJ, cortando um mineiro pra dançar, quero ver se eles estão animados aqui, estão animados ou não estão? Estão animados ou não estão? E aí, tudo bem? É, Denis DJ, o mineiro gosta? Já era, meu aniversário hoje também. Ah é? Parabéns, quero ver se eu quero só dançar, cuidado aqui só. O que que é isso, velho? Isso é a oitava maravilha do Brasil. Mineiro sabe rebolar então? Já, já. Quero ver as mineiras, quero ver aqui ó, vamos aqui ó, mineiro sabe rebolar, sabe dançar. Ô velho, menino tem que saber rebolar, tem que saber cantar, tem que saber fazer tudo hoje em dia, porque senão fica pra trás. Quero ver as mineiras aqui ó, 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 vamos balançar, como é que é? É assim, tá bom? Ah, é! Se liga, se liga na pão!